Foi por volta do meio-dia, no Trevo da Catânia, em Pato Branco. O acidente foi entre este automóvel palio, com placas de Pato Branco, e esta carreta. O automóvel bateu na lateral da carreta e ficou completamente destruído. A condutora sofreu ferimentos leves. Ela foi socorrida por uma equipe do SAMU. O motorista da carreta não se feriu. No momento em que o acidente aconteceu, a movimentação de veículos era intensa no local.